Eles estão enterrados no jardim, no meio do terreno. Meu Deus, eu vou me arrecadar. Que cabreira! A gente já está há uns 50 minutos na estrada. Para mais horas. Olha só! Eles estão enterrados no jardim, no meio do terreno. Olha só! Meu Deus, eu vou me arrecadar. É bem antigo. Olha as lápides antigas. Eu não posso estar bem, eu acho, da cabeça das ideias. Porque a gente trouxe aqui uma pá, a Bruninha está ali. Preparada. As outras meninas estão ali porque a gente resolveu o quê? Caçar tesouro no cemitério. No cemitério. Cementério. Ah, meu Jesus amado. Lembrando que a gente não vai levar nada para casa, né? Porque o que acontece aqui, fica aqui. Se eu achar ouro com esse detector de metais que a gente tem, eu jamais vou tirar o ouro ali do chão de uma pessoa. Não nos pertence. Não, só vamos querer olhar, entendeu? E esse cemitério que a gente está, vem cá ver. Olha só. É este cemitério aqui, ó. Cemitério Luterano dos Imigrantes. Ele tem mais de 150 anos. É um cemitério muito antigo. E aqui na minha cidade é uma cidade alemã. Na verdade, é uma hora da minha cidade aqui. Foram enterrados alemães aqui há 150 anos atrás. Então é um cemitério muito, muito antigo. Eu não faço a mínima ideia do que tem ali porque eu nunca vim nesse cemitério. Então vamos lá, porque as minhas já estão lá. Já começa tenebroso aqui, ó. Olha ali. Pelo jeito aqui eram as áreas que ficavam crianças, parece. Bebês. Eu achei que era um carro vindo. Que susto que eu levei, cara. Eu não estou bem. Mas enfim, vamos lá então. Vamos subindo. Oh, menina. Sabe o que eu achei estranho? Essa parte aqui do cemitério, tá vendo? Só grama dentro dos túmulos. Aham. Grama, grama. E apenas um túmulo me chamou a atenção. Que é o único túmulo que tem coisa plantada. Cara, olha os outros, tudo com grama. Sabe o que eu acho? Que desses outros túmulos já não existe mais ninguém da família, tipo... Ou a família não se importa também. Não, mas é... Esse túmulo já é bem antigo, cento e poucos anos. Não, mas olha como esse túmulo está cuidado. É o único que tem essas pedras, ó. Talvez alguém dessa família ainda está vivo. É real. Está vivo, mas os outros não estão, talvez. Porque é um túmulo ali de mil e oitocentos. E era uma criança, né? Isso faz quantos anos? Não chegou o mêszinho, olha ali. Nasceu no mês nove e morreu no mês onze. É dia doze do nove e morreu no dia dez do onze. E é o único túmulo que está bem cuidado. Porque aqui a maioria está dentro. Não, tem um ali para trás também. Então vamos lá. Parece um cemitério quase estilo americano, assim. Que eles enterram nos gramados, né? E é tudo bonitinho. As capelinhas, ó. São organizadas, né? Um igualzinho ao outro, né? O cemitério de hoje em dia é tudo muito bagunçado, né? Aqui é bem... Eles vão deixar essa parte aqui. Qual o problema? Ah, tem um espírito que pega a pá e vai nas costeiras vocês. Não, não. Então estou amarrada. Em nome de Jesus, vou levar essa pá aqui. Mas não vamos muito lá na costeira do mato. Eu acho perigoso. Vamos lá, galera. Está anoitecendo. Já são cinco e cinquenta e cinco. Seis e vinte. Anoitece. Então vamos começar, tá? Só tira as coisas de metal de vocês de perto. Então deixa eu andar aqui. Não, não. Leva a pá. Vamos lá. A gente vai ter que... Será que a gente vai achar alguma coisa? Cara, eu acho que o jeito é a gente ir pelos cantos, sabe? Tipo, onde tem, por exemplo, essas coisinhas, pedra... Acho que é mais fácil. Aqui tem uma pedra, ó. Não. Cara, já pensou em achar alguma coisa? Cara, essa aqui eu acho que está estranha. Parece que alguém colocou tijolo aqui, sabe? Não, deve ter caído talvez de cima, alguma coisa de cima. Mas ainda não está dando nada. Já pensou em achar ouro? Não, ouro eu acho difícil, mas... Sei lá. Uma corrente que estava enterrada. É, eu estou me cagando já. Fechou? Está vibrando. Ai, amiga. Espera, espera. Não, calma. Acho que é uma pedra. Embaixo da pedra deve ter alguma coisa. Vou levantar. Só cuida, tira a pereca pá. Isso. Sai de perto, vai que tem uma copa. Não tem nada. O que é? Não tem nada. Tem. Uma moeda. Uma moeda. Uma moeda. Uma moeda. Uma moeda. Tem uma moeda ali, ó. Deixa aí. Não, não. Foi inflada também. Está bem suja de barro, né? É, está aqui. Provavelmente alguém que veio visitar, alguma coisa assim. Deixa eu cair. Eu não vou pegar aquela moeda na mão, não. Eu também, não. Deixa aí. Vamos pegar. Vamos ver. Gente, ó. A gente está desvendando muita coisa. Tipo, indo em muito cemitério, indo em muito lugar cabreiro. Estamos arriscando nossa vida. Aquelas, né? Deixa o seu like. Então, deixa o seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal aí no vídeo, porque o filmador, o Levi, está com medo. Eu estou com medo. Eu confesso. Todo... Algum... Bastante tomos. Tem coisa que tem... É, alguns tem lá até... Porque eu não consigo ver isso. Alvin. Um... 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 Cara... Aaaaaah! Poa! O quê? Cara, quase que eu meti a cara ali. Ai, eu pensei que o espírito estava saindo dali da... Eu fui ali para olhar o scanner. Daí eu peguei e entrei ali e fui com tudo. Daí eu vi uma teia. Mas isso ali é o quê numa teia? É um bicho que quem vai comer? Aranha, né amiga? Ela faz a teia para pegar. Mas é uma abelha? Cara, eu fui com tudo ali. Eu espero que a aranha não treja na minha cabeça. Eu acho bicho, acho aranha, acho tudo. E só achei uma boeda de 5 centavos ali. Um centavo. Cara, está apitando por aqui. Sério? Ai, amiga. Bota o celular, vamos ver. Onde mais ou menos fica perto. A vibrota por aqui. Ai, tem um lindo formigo aqui. Será que esse aplicativo funciona? Porque ele apitou e não parece nada. Ah, mas se ele encontrou uma moeda, né? Passa de novo o aplicativo. Aqui, ó. O que é isso? É um parafuso. Sério? É um parafuso. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Acho que é, né? É, é um parafuso. Ué, parafuso. Mas tem muso parafuso. Deixa aí. Vou botar de volta, né? Porque... Cara, além daqui, eu conhecia que em cemitério tem ouro, tem caixa misteriosa. Não se aplica esse. Não se aplica esse. É antigo, não. Não, 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 não. Estou mais para cima, será? Aqui já é até casa de sapo e um monte de coisa. Olha o barulho. É. Grilo, deve ter um monte de coisa. Olha! Cuida, vai. Paula, cuida. Cara, deve vir algum animal aqui. Eu também estou olhando. Tem umas pegadas, parece. Não, não. Ah, esse é de passarinho. Tem pena. É, esse é dos passarinhos. Mas será que você quer passarinho ou é bicho que anda assim? Está de fundo. Não, porque tem umas pegadas grandes. Olha aqui, olha. Amiga, tem um túmulo aqui atrás. Ai! Nossa, isso é um túmulo mesmo. É verdade, ali tem um túmulo. Não, não vai ver. Por que tu acha isso? Olha lá, está vendo que é um tijolo? É aqui, olha. Porque está pouco. É meio diferente. Olha só, tem tipo uma cavada ali, uma aqui. Está vendo, galera? Olha só, aqui tem umas pegadas. Não sei se é cavada. Parece que alguém estava subindo com alguma coisa assim, sabe? Eu vou descer por aqui, tá? Eu achei isso aí muito cabrinho. Aqui, olha. Só tem as cruzes. Vem aqui ver. O que? Apitou ali? Está apitando aqui. Pera aí, apitou aqui. Apitou aqui. Passa de novo o celular, eu acho. Eu ouvi apitar também. O que é? Eu não sei o que é, mas eu não vou por a mão. Mas já encontrou? Está apitando, está vibrando. Vibrou. Pera. Que susto, cara. Eu já senti com tudo. Viu? Gente, isso desce de ferro, eu acho. Mais uma vez, não é. Vamos dar uma apurada então, galera. Porque está acontecendo aqui. Vamos mais. Eu estou com medo, sério, porque... Vamos por ali. Tem que cuidar até para não cair aqui no chão. Amiga, sai de cima. Em cima do túmulo. Ai, eu não quero ficar em cima de cima. Vamos lá. Ali só tem um túmulo. Não tem mais nenhum. Não tem mais nenhum. É só ele abandonar. Nossa, que idade será que deve ter aquele túmulo lá? Galera, curte. Pode ter cobra, pode ter aranha. Morro de medo de aranha. Não vou querer ir até lá naquele túmulo não. Vamos ver a data. Vamos lá ver. Minha, vem aí de quando que é? Olha, não dá nem para ver. É de tão antigo que é. Nossa, eu queria muito saber a idade disso. É muito antigo. Muito antigo mesmo. Parece uma pedra azul assim, sabe? Era tinta de certo que era usar na época azul, né? Fé vegetação ali, coisinha. O que? O que foi? Tem, né? Tem um negócio reluzinho, né? O que? Tá vendo ali? Tem um negócio reluzindo. Aqui, ó. Já passei, já. Ah, agora eu vi, agora eu vi. Tá reluzindo. Onde? Para, não mexe. Não mexe, Capá. Onde? Aqui, amiga. Ali, ó. Ali, ó. Tá vendo que tá brilhando? Ali, ó. Onde? Pega a capa só pra ver o que que é. Para! Tá brilhando muito. Ah! Para, né? Deixa eu filmar. Não mexe, não mexe, Capá. É, ninguém mexe. Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Tá parecendo prata. Fica meio, sei lá, meio rasgada. Tira! Parece que tá um tempo ali já, tá vendo? Tira! Tira! Vem! Eu não vou tirar a capa. Pega a... Não, não. A dona Esther tá com a capa maior. Não! É uma cavira! Calabum! Que misericórdia! Caraca, velho! Olha, tem até a aranha! Vira pra cá! Olha a aranha ali, ó! Se ela tava dentro já, de tanto tempo que tava ali. Caraca, velho! Gente, fala assim! Devolve! Devolve! Deixa ali, deixa aí, deixa aí. Mas por que que teria um negócio desse? É! Com formato de cabelo. Será? Vamos... Fica aí meu filho dormindo. Eu também acho. Vamos embora então. Tá ficando escuro. É, vamos embora. Vamos por aqui, por aqui, por aqui. Por aqui, ó. O que foi? 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 Cara, tem alguma coisa aqui, ó. Um papelzinho. Faz um papel de cigarro. Faz um papel de cigarro? O que é isso? Faz um papel de cigarro? Amassado. O que tá fazendo pra ir? Um pouquinho. Tá queimado. É uma carta e baralho? Não, é uma carta e baralho. Nem mexe com isso daí, eu acho. É, amiga. Porque carta é uma... Carta é sujeira. E esse foi mais uma Lendas Urbanas com Morgana, Santana. Mentira, gente. Eu tô com medo aqui. Aqui, eu não sei qual cemitério eu tô com mais medo. Se é esse ou se foi o outro. Tem umas coisas meio de... Não, é que ontem a gente não encontrou nada. É que a gente encontrou caveira, encontrou prego. A gente nem procurou também, né? Então agora a gente vai pra casa, porque agora a gente vai comer uma padaria bem gostosa. E vamos nos horários de noite. Hoje a noite eu não vou dormir nem em casa, né? Tchau.